Livrar-lhe de todos os males, né, gente? Essa é a frase da ex-primeira-dama, a dona Michele Bolsonaro. Por que que ela falou essa frase, né, a Santinha, a Michele Bolsonaro? Isso porque o ministro do STF, o Supremo Tribunal Federal, o senhor Alexandre de Moraes, revogou uma medida em que dificultava o aborto. Então, quando a Michele soube, ela teve aquele espanto, né, quando ela soube, e aí falou essa frase, livrar-lhe de todos os males. Eu fico imaginando um evento da Michele, do Bolsonaro, por que que eles não mostram nada que fizeram? Eles abrem a boca e falam desgoverno do atual governo. Mas pra eles falarem no desgoverno, no desmonte, eles tinham que primeiro falar algo que eles fizeram nos quatro anos de governo e que está sendo desmontado pelo governo Lula. E por que que eles não falam? Porque eles não fizeram nada. Então eles vão pra lá buscar a ideologia, a parte conservadora, trazer discurso conservador pra dentro deles, pra tentar iludir seus militantes, né, seus apoiadores. Isso acontece agora na extrema-direita. A extrema-direita mundial, isso aí já acontece há muitos e muitos anos atrás. Se você analisar, lá na Alemanha, antes da Segunda Guerra Mundial, já existia esse discurso na extrema-direita, né? Eles pegavam uma pauta conservadora e trazia pra dentro deles, pra dentro do discurso deles, como se eles fossem o único defensor dessa causa. Porque se você for analisar, gente, aqui pra nós, na esquerda, tem pessoas favoráveis ao aborto, tem pessoas contra. Na direita, tem pessoas favoráveis, tem pessoas contra. Se você for pegar o meio religioso, pode ser católico, evangélico, cardomblé, terreiro de umbanda, você vai encontrar pessoas contra e a favor do aborto. São formações de opiniões, né? Não é uma pauta que uma religião defende, a outra não defende, ou então que um lado partidário defende e o outro não defende. Isso não existe. Mas a extrema-direita radical, principalmente aqui no Brasil nos últimos anos, estão buscando essa pauta conservadora pra dentro deles, né? Como se eles fossem o único defensores e a esquerda fossem os únicos favoráveis, né? Por quê? Porque não tem nada pra mostrar. Eu queria tanto ver um discurso da Michelle Bolsonaro, sabe? Calando a boca dos petistas, o retão do Bolsonaro, chamar que o Lula é um desgoverno, que tá desmontando o país, e aí dizer, explicar, dizer, olha, ele tá desmontando porque a gente fez isso, fez aquilo, e ele tá desmontando. Por isso que é um desgoverno. Mas eles não falam. Sabe por quê, bolsonarista? Eu vou olhar bem no olho de vocês, porque não fizeram nada. Só dizem, vamos fazer, e traz uma pauta conservadora. E quando eles dizem, vamos fazer, vamos levantar o Brasil, e por que não fizeram antes? Por que não fizeram os quatro anos que passaram pela presidência da república, em que ficaram em cima do salto, metralhando seus adversários, né? Fizeram o tanto que até as carpas do espelho d'água morreram, né? As moedinhas lá do espelho d'água sumiram, secaram o espelho d'água, as moedinhas sumiram, as carpas morreram-se, e perderam a reeleição, porque não souberam governar como era pra governar. Obrigado.